E aí, gente, meus fãs, as meninas não vão entrar não, caralho Deve tá ouvindo isso aí, tudo medindo agora, não tô aqui, tem, né? Deixa elas pensar que nós tem uma grana Deixa elas falar que nós tem vida de bacana Não sabia ela que sou sofredor, que moro a longe, tem lama Batados na noite, juragem, a moita faz dizer que me ama E deixa elas pensar que nós tem uma grana Deixa elas falar que nós tem vida de bacana Não sabia ela que sou sofredor, que moro a longe, tem lama Batados na noite, juragem, a moita faz dizer que me ama Quem esses moleque que aonde chega eles agitam Que sua humildade virou cartão de visita Quer me conhecer e após isso vira fã MC João, original, segue nós no Instagram porque Às vezes roupa falsa, mas não é sempre verdadeiro O coração nobre e o sangue de guerreiro Me desculpe os falsos, mas é foda os verdadeiros Peço com licença, sempre a quem chegou primeiro então E deixa elas pensar que nós tem uma grana Deixa elas falar que nós tem vida de bacana Não sabia ela que sou sofredor, que moro a longe, tem lama Batados na noite, juragem, a moita faz dizer que me ama Deixa elas pensar que nós tem uma grana Deixa elas falar que nós tem vida de bacana Não sabia ela que sou sofredor, que moro a longe, tem lama Batados na noite, juragem, a moita faz dizer que me ama Quem é esses moleque que onde chega eles agitam Que sua humildade virou cartão de visita Pra me conhecer logo após virar fã MC Rari é o original, segue nós lá no Instagram porque Às vezes dou papo falsa, mas nós sempre verdadeiro O coração nobre e o sangue de guerreiro Me desculpe os falsos, mas é só dos verdadeiros Peço com licença sempre a quem chegou primeiro Deixa elas pensar que nós tem uma grana Deixa elas falar que nós tem vida de bacana Mas sabe ela que sou sofredor, que moro onde tem lama A luz da noite, juragem, a moita faz dizer que me ama E deixa elas pensar que nós tem uma grana Deixa elas falar que nós tem vida de bacana Mas sabe ela que sou sofredor, que moro onde tem lama A luz da noite, juragem, a moita faz dizer que me ama Não é que sou sofredor, que moro onde tem uma grana